A escapulada é uma deformidade muscular e a lada justamente porque fica com asas de anjo, ela fica assim, suspensa, fica para fora aqui, isso é uma alteração. Bota outro braço aqui para a gente ver, aqui abaixo aqui, pronto. Há uma alteração, fica em deformidade com a outra, tá certo? É uma discinesia escapular que é o problema na movimentação dos músculos, é uma disfunção muscular, tá certo? Então a melhor coisa é começar a fazer uma massagem em toda a musculatura da escápula, com bode, trapézio, enfim, toda a musculatura, tá certo? Então a gente vai, começa, coloca o paciente em decúbito ventral e começa a trabalhar nessa musculatura, toda a musculatura, no músculo elevador da escápula, todo o trapézio, começa a massagear, Massageia, tira a tensão muscular do tecido conjuntivo escapulatório, toda a musculatura aqui, do romboide, Tira toda a tensão, toda a tensão muscular, trabalha aqui, no trapézio, Bom, acho que você continua até ver que tirou a tensão, olha, trabalha, movimenta, faz sempre o movimento, relaxa aqui, Fique aqui de lado, por favor, de costas para lá, de frente para mim, Aqui você faz um trabalho melhor, segura aqui, as unhas tem que estarem cortadas, tá? Movimenta, relaxa, isso, olha, isso aqui você repete o movimento, fica repetindo o movimento, Dobro o braço, assim, isso, aqui assim, isso, olha, a mão dobrada para não pegar aqui, machucar o rosto, segura a mão aqui, Aqui, coloca o braço, assim, ok, olha, como fica melhor para você trabalhar soltando toda essa musculatura, Ó, ó, dá uma puxada, bem delicadamente, para não machucar, Bota o braço para cá, tá? Aqui vai estar elevado, né? Eu vou ser procurando, como aqui é uma simulação, aqui, a ponta da escápula, E fazer os exercícios assim, ó, segura aqui, ó, e movimenta, faz essa rotação aqui, segurando nessa musculatura aqui, ó, o rhomboide. Bom, vai aliviar bastante e vai ajudar o paciente que tem esse problema, ok? Então, até o próximo vídeo, lembre de dar seu like, curtir e compartilhar.